Olá amigo da Evo, surpresa, cheguei aqui rapidinho, coloquei ontem o vídeo chutando balde de Nutella E hoje, só porque, meu, assim, tipo, sei lá, 5, 6 pessoas, fora aquelas que deixaram o comentário aqui, me pediram Pra indicar então quais são os fotômetros que eu acho mais legais, beleza? E eu achei isso bacana porque já faz tempo que eu queria fazer isso É uma coisa que é assim, até facilita, porque se alguém eventualmente vier me perguntar Eu só partilho o link do vídeo aqui e já tá resolvido, beleza? Eu tenho uma, aqui, pro estar na Europa, eu tenho algumas vantagens, né? Porque aqui, meu, aqui custa barato, eu compro um fotômetro novo aqui por, sei lá, 190 euros, novinho Mas você não precisa comprar novo Como eu disse no vídeo passado, na semana passada, não nessa, na outra Um amigo meu daí do Brasil, não me recordo o nome, meu Ele comprou um Minolta, igual o meu, por 500 reais Porque alguém que tava aqui, né, que acredita nessa, né Aliás, que não acredita na fotometria manual Que ela vendeu, entendeu? Isso aí por 118 dólares, que era o câmbio do dia Até eu falei, meu, não é possível Deve estar quebrado, deve ser roubado, sei lá Ele não, cara, tá super novinho E aí, esse não foi o primeiro, na verdade, entendeu? Já houve outros casos de gente que não teve pressa Que, até uma coisa que eu quero falar Que, assim, eu quero que você repense Muita gente, quando eu pergunto, fala Meu, então me faz uma lista, sei lá, quando vai começar uma mentoria Ou quer uma consultoria Eu falo, meu, me diz então qual é, efetivamente, o teu ativo, né Aquilo que você já comprou e que você já gastou Aí, porra, eu vejo que o cara tem uma 24-70 E depois tem uma 50 E daí depois tem um, porra, um puta monte de lentes Assim, eu falo, meu, por que você tem tanta lente? Ah, porque, sabe, a minha lente, a 24-70, ela é 4 Então, eu precisei gastar numa 28 E eu falei, caramba, 28, velho, pra quê? É só você dobrar o ISO, trabalhar com o ISO 200 Que você tem o mesmo resultado Inclusive, fica até mais bonito No meu, né, na minha forma de ver o ISO 200 Que é, inclusive, um ISO que eu usava muito No tempo da fotografia analógica Eu não usava o filme, mas eu fazia um cálculo, né Uma calibragem da fotometria Pra que, efetivamente, aquele filme tivesse uma resposta de ISO 200 Principalmente em fotografia feminina Pra que a luz ficasse diferente Fica diferente, fica um tom muito legal Então, eu gosto muito do ISO 200 Tanto que quando a Nikon foi lançada, né Como digital, as primeiras Começava com o ISO 200 E ninguém tinha nenhum problema Entendeu? Todo mundo comprava a Nikon com o ISO 200 A Canon tinha a ISO 100 Então, é uma distorção da realidade Beleza? Quando você gasta uma puta de uma grana Você vê, às vezes, a pessoa paga lá 6 mil, 7 mil Numa lente que é redundante Ou compra uma lente Sigma Que eu, pessoalmente, não gosto Entendeu? Eu gosto de comprar lentes originais Ou, se não, investir numa Zaz Beleza? Numa lente que seja acima da original Então, eu Quando eu vejo as pessoas que falam Bem, então faz a soma Aí você vê que o preço do fotômetro Puta, é nada em relação a esse besterol Né? Que aconteceu no investimento Porque, na verdade, é um besterol Você vê que a pessoa gastou muito mais Do que precisava Às vezes, investiu numa câmera Sei lá, tem aí, já tem uma 5D Mark III Que é uma câmera fantástica Mesmo a 5D Mark II É uma câmera linda Né? Muita gente profissionalmente É... É... Trabalhou, né? Trabalhou profissionalmente com ela Durante muito tempo Então, tem essa coisa daí Que pamentite Que é... Enfim Que eu acho que é até culpa Desses outros canais Que só ficam falando de review Ah, então agora vai sair a 5D Mark V 5D Mark V, velho Entendeu? A 5D Mark IV E depois tem a 5D Mark III Então, o que que acontece? Essas pessoas que sofrem desse mal Que tem esse vírus Da equipamentite Vivem com a conta toda folhida Sempre no vermelho E não conseguem ganhar dinheiro Porque não sabem vender Não sabem fazer uma série de coisas Que fazem parte aí Do pensamento empresarial E o fotômetro Pode vir num reinvestimento Ou seja Você fala Puta, legal Então eu vou vender essa lente aqui Aproveitar que ainda tem um bom preço Né? Porque equipamento Vai perdendo valor E aí Vou vender isso Para investir no fotômetro E daí Essa pessoa Começa a ganhar dinheiro Porque tem uma fotometria Mais precisa Gasta pouquíssimo tempo Na edição Tem mais tempo Para entrar em contato Com clientes Para fazer um planejamento De marketing Para cuidar da comunicação Então eu vou Dar alguns exemplos De coisas De situações Que estão acontecendo Neste momento Com pessoas Que assim como você Também tinham um objetivo Profissional Entendeu? De ter um resultado profissional E de baixar os custos Da própria empresa Então eu vou falar Para você aqui Do José Dias Que é o Sócio Né? É sócio Junto com o irmão dele Com o Miguel Dias De uma Marca Que tem duas lojas Marca de roupa Que tem duas lojas E que precisava Nesse momento Ativar O nicho De e-commerce Dentro da empresa dele E há um tempo atrás Ele entrou em contato Comigo E aí Meu Eu falei Puta legal Cara eu gosto Desse tipo De desafio Profissional E ele não tinha Experiência nenhuma Ele tinha alguma noção De fotografia Tanto que fazia Bom enfim Nem vou falar do passado Porque senão Eu vou chegar E tocar em algumas pessoas Que não tem necessidade Aqui da gente falar Em termos de Resultado Ele não tinha o controle E ele tem uma 77D Com uma lente de 50mm Que foi assim Esta vai ser A máquina A tua máquina Do coração Beleza? E eu vou mostrar Para você Alguns resultados Olha eu pedi Para ele enviar Para mim aqui Algumas fotos Sem edição nenhuma E também O JPEG Que a gente cria A partir Do arquivo RAW Ok? Isso é Já ensinei Várias vezes E volto a reforçar Aqui Uma Uma verdade Que eu descobri Quando você domina O fluxo O workflow Melhor dizendo Adobe Bridge Com todos os espaços De cor Sincronizados Aí você Abre no Camera Raw E salva isso Em JPEG Assim como eu já mostrei Nesse vídeo Que eu vou colocar Aqui para você ver Que foi de um ensaio Para o cliente De retrato corporativo O Sakita Se você quiser Ver como é que eu Como é que eu faço A gestão desse JPEG A partir do RAW Está aqui para você Legal? Então vamos ver aqui Olha Nada Zero Vou até Para evitar Dúvidas Clear Settings Vou até separar Todos os RAW Aqui E vou fazer Control A E vou limpar Qualquer possível Alteração No arquivo Legal? Então aqui eu tenho O RAW e JPEG Então vou separar Olha Esses dois Para você Deixa eu Fazer assim Melhor E eu vou passar Esse é o RAW E esse é o JPEG Olha Qual a diferença Que você nota? Entendeu? É uma coisa assim É imperceptível E principalmente Porque ele está No espaço SRGB Que é o espaço Ideal para a internet Tanto que quando você Salva Quando você exporta Um PNG E vai lá Save for Web Ele já coloca Para você Lá no Photoshop A opção Converter Para SRGB Legal? Então aqui a gente tem Olha lá Uma Canon 77D Tudo em manual Uma 50mm 1.8 E aí Tem aquilo Que eu ensinei Para ele E que também Já falei Várias vezes Que é O ponto ótimo Essa Essa O F10 Na verdade Está muito Ele tem um Ele está incluído Ele está incluído Numa faixa ótima De melhor performance Em termos de foco periférico Em termos de resultado De nitidez Umas 50mm Então imagina Se isso aqui você Considerando que Não é o José Que é o dono Dessa empresa Que está fazendo Tal que montou Um pequeno estúdio Um home studio Mas aqui é mais uma vez Estou mostrando para você Que acredita Naquilo que eu falo Como o home studio Pode fazer com que A tua empresa Se você é empresário Se você é um Um joalheiro Se você É um Sei lá Mesmo uma Uma costureira Você consegue ter Uma comunicação Com qualidade Então qual é Aqui qual é A distribuição Da iluminação São duas softboxes Atrás Então olha como A fotometria É É muito constante Você não vê Absolutamente Nenhuma diferença E isso foi feito No começo Nós notávamos Que aqui Por exemplo Tinha uma luz Mais Mais forte O branco aqui Estava em uma zona Mais alta E a gente queria Manter tudo isso Na zona 9 Que é um cinza Levezinho Isso aqui não é um branco Puro É um cinza Que está dentro Da tendência Que cria uma moldura Muito legal Para os brancos Está vendo Você nota Se você olhar Para esse branco E esse aqui Você nota Que tem uma leve Diferença Maravilha Então Essa configuração Foi Começamos pelo fundo Com a fotometria Eu ensinei Eu pedi para ele Comprar um fundo De fórmica Que eu quero dar Essa dica também Deixa ele Esse arquivo Focar Aqui Isso aqui Que você está vendo É um fundo De fórmica E você não vê A emenda Por quê? Porque a gente criou Um padrão De sobreexposição Digamos A gente enganou A câmera Através da leitura Do fotômetro de mão E fez com que Esta emenda Aqui não aparecesse Isso é uma técnica Analógica De quem já trabalha Em estúdio Há muito tempo Então eles estão trabalhando Os dois donos Estão trabalhando Eles se divertem Também um pouco Principalmente nessa época Do confinamento E desenvolvem Um novo negócio Ao invés de ficar chorando Então Nós medimos Aqui Então Deu uma leitura Depois aqui Deu uma outra Leitura E aqui Deu outra leitura Ou seja A luz A distribuição Dessa luz Ela estava Ela não era homogênea Então maravilha O que a gente teve que fazer Teve que encontrar Uma fotometria Uma posição Da sombrinha Na frente Que é feita Essa iluminação Que você vai ver Ela é feita Com flash portátil E olha a nitidez Dessa objetiva Meu Olha isso aqui Flash portátil E uma sombrinha Combinado Combinado Com os dois Flashes de estúdio Na verdade Quem comanda Toda a iluminação É esse flash portátil Porque nós ligamos As células Fotoelétricas Nas cabeças Que tem atrás Que são compactas São cabeças Acho que de 400 watts Uma coisa assim E que são essas Eu acho Eu não me lembro Se é quadralite Ou godox Mas não são Das mais caras Entendeu São cabeças De estúdio E Que tem a célula Fotoelétrica Então quando o flash Frontal dispara Ele aciona A célula fotoelétrica E dispara todo o conjunto Que é dessa iluminação Triangular Mas o que eu quero Que você veja aqui É assim Olha a consistência Da iluminação E algumas coisas Que acontecem Quando você faz Essa luz A softbox Bate ali no fundo E vem pra cá E cria Esse reflexo linear Então isso aqui É tudo estudado Olha a textura As costuras E como a luz De recorte Ela tem Um Ela tem um Enquadramento aqui Muito Sutil Existe a luz De recorte Você nota Mas ela está Sob controle Mesma coisa Nesse casaco preto Você nota Que ela entra Aqui Mas sob controle Olha o reflexo linear Que é toda Uma resposta Da luz Geral Quando a gente Clica Agora Mais importante Do que isso É o detalhe Do tecido No branco E ao mesmo tempo Você tem um enorme Detalhe no preto Isso aqui Estão em zonas Opostas Você consegue ver Inclusive Todo o trabalho Da parte criativa Essa gola E ao mesmo tempo A gente Tem tanta nitidez Que a gente Até eventualmente Tem que tirar Uma espinhazinha Nem tira Porque aqui A pele está ótima Mas repara Como está Tudo Sob controle Esse é o arquivo Rol Sem edição Precisa de alguma edição Eu acho que não Agora imagina Se você Com esse pensamento E com essa precisão Na forma de medir Você está habilitado A ter um cliente Em uma loja Que precisa também Do e-commerce Você tem Uma Atender novos clientes Que precisem De um lookbook Então eu estou mostrando Que não tem Nenhuma diferença Então esse é o Hall E esse aqui É o JPEG Aí vou passar Para outra Aqui que é O grande problema Todos os detalhes Dos tênis Né Dessa Da criação Aqui Né Dessa Dessa parte São importantes O cliente Quando der Um zoom Um super zoom No site Quando ficar pronto Ele vai conseguir ver E outra coisa A gente vai A partir de agora Desenvolver fotos De produtos Em mesa Em tabletop Com luz contínua Que ele já tinha Lá no estúdio Ele tinha comprado Anteriormente Então a gente vai aproveitar Porque fotos de produtos Você consegue fazer No tripé Mas olha Olha como a gente Conseguiu criar Uma divisão Entre o fundo branco Puro Que não é puro Aqui está com Uma zona 9 E esse aqui Esse que Mostra o detalhe Dos tecidos E outra coisa Isso aqui é Branco Olha aqui Branco Sobre branco Agora Ok ó Você viu Não tem edição Nenhuma Nada Zero 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 Olha Aí essas espinhazinhas Que ele teve Que tirar depois Entendeu Então essas aqui Pequenininhas De tanta nitidez Que tem essa lente Então não tem nada Estourado Aqui eu mostro Para você O que que é A fotometria E vou passar Ó Vou passar mais uma vez Aqui Vou separar os dois E vou passar para você Ó JPEG E Ró Qual a diferença Que você nota Ó Nenhuma Certo Aqui eu tenho Esta outra Que é Que eu gosto muito Com uma atitude Mais Com mais ação Essa modelo Ela tem aprendido Muito A gente tem ajudado Eu tenho passado Para ela A minha experiência Na direção E a Helena Está de parabéns Junto com a Patrícia Eles formaram Uma equipe De pessoas Que estão Focadas no e-commerce E na comunicação No Instagram Que você acabou de ver Então olha aqui Você vê a textura Da pele Todos os detalhes Dessa sandália Olha A lavagem Da roupa Você lê aqui Olha Jeans E você vê Todos os detalhes Da roupa Que estão Numa zona Muito baixa Mas as luzes De recorte Olha aqui Isso com uma 50 Olha a nitidez Dessa lente E assim Eu estou fazendo Vídeo em 4K Então isso aqui Estou gravando Em Full HD Então quando eu passar lá Eu vou ter que fazer Uma interpolação Então perde ainda Um pouquinho de qualidade Mas meu Está Qualidade visual Para você Espero que você Consiga depois Ver isso Com qualidade Também Depois que eu renderizar Mas olha aqui Essa é uma outra pose Deixa eu focar Pronto Focou Olha aqui A consumidora Tem total Acesso A informação Da parte de construção Da parte estética Está vendo Sabe que tamanho Que é o salto Isso aqui São instruções Que eu vou dando Para que ela não fique Às vezes Com os dois pés Apontados para a câmera Então que não dão Nenhuma informação Desta parte Do produto Olha Como isso Está impecável Olha A luz de recorte E todos os detalhes O foco Perfeito Desde aqui Até o fundo Isso é fotometria Aplicada na prática Beleza? Vamos seguir E o que eu queria falar Que era sobre a fotometria Porque o que acontece Os modificadores Eles não são feitos Eles não são iguais Meu Então eu acho muito esquisito Quando você Sei lá Se baseia Num número Guia E que qualquer coisa Que você colocar Na frente Altere esse número Guia Te confunde A fotometria Você tem que ir lá Refazer E quando com fotômetro Você vai Você pode mudar A hora que mudar A cada clique E você põe Uma pessoa ali do lado Para fazer a fotometria E cada clique Sai igual Sai consistente Então ficar fazendo contas Não é a minha praia Tem gente que gosta E o respeito É uma outra forma E a minha forma Não é minimamente A verdade absoluta Essa minha forma Funciona Eu vivo da fotografia ainda Então é nesse sentido Que eu quero mostrar Para você Não só a parte técnica Mas também a parte de mercado Beleza? Aproveitando Essa Esse nicho Que se abriu agora De clientes Que eventualmente Não Não precisavam Do Delivery Ou essas coisas Porque estavam Por cima da carne seca E agora Precisam Senão vão fechar as portas E daí chega Um fotógrafo profissional Com rapidez Com custo operacional baixinho Porque o meu equipamento É uma 6D Com uma 24,70 E uma 50mm 2.5 Compact macro Que eu tenho Há vários anos Entendeu? Então eu queria falar Para você o seguinte Essa No caso do José Da Begre Que é a marca dele Eu vou passar aqui No Instagram Ele não tinha nada No Instagram Nada Estava parada a comunicação E eu falei Bom, então beleza E ele é um cara Que ele diz Uma coisa que eu gosto muito Que ele fala Meu, se é para fazer Vamos fazer bem feito Então quando for para começar Eu A gente A gente começa Com o pé direito Então tinha que ter Né Nesse desafio Qualidade Do tecido Das cores Então o balanço De brancos Foi feito Na unha Milimetricamente Ali Beleza? A gente ajustou Aquilo O branco Ficou completamente Branco Eu peguei o irmão dele Que é o Miguel Que gosta muito Que é a parte criativa Da empresa Aquele que vai buscar Os tecidos O José Tem uma outra parte Que é essa parte Mais da comunicação Da administração Também Mas ele falou Meu, se eu contratar Um fotógrafo aqui Eu não vou ter Não tenho grana Para isso agora Então eu prefiro Investir na formação Quando a gente começou A montar Na primeira aula A iluminação Falei assim Olha, vamos fazer Fundo branco Na zona 9 Ou seja Tem exatamente Um Menos um EV Em relação A leitura do fotômetro Aí você fala Puta, o que esse cara Está falando agora? Exatamente isso Que tem no livro Que é por isso Que eu falo Que o livro Só vale a pena Se você tiver fotômetro Isso Para as pessoas Que compreendem A extensão E a desta precisão A abrangência Daquilo que Que você pode Conquistar Tanto em termos De negócio Como em precisão De fotometria É por isso Que eu coloquei Fiz aquele vídeo Que o número guia Não me guia O que me guia É o meu fotômetro Legal? Então imagina o seguinte A situação Quando a gente montou A primeira luz A gente colocou Duas softbox Apontadas para o fundo Super simétricas No chão Marcado E quando a gente Colocou a modelo Um lado da modelo Tinha uma luz Completamente diferente Da outra Em termos de luz De recorte E aí Quando a gente Teve que empurrar Uma das luzes E se você olhasse De cima Uma das softbox Olhasse Ela não estava simétrica Porque a costureira Da softbox Ou as vezes A parte interior Da softbox É um material diferente Ela tem uma resposta Diferente E isso a gente notou De que maneira Na fotometria Entendeu? Foi lá Falei assim Meu Então vamos ajustar Quanto que deu Desse lado aqui Nessa linha de recorte Colocamos aqui Deu sei lá Oito E aqui dava onze Treze Né? Onze ponto três Que na verdade seria Onze mais um terço E aí eu falei Vai empurrando a softbox E aí deu a mesma Deu oito e oito Mas as softbox Não estavam simétricas Então daí você consegue entender O que é você ter mesmo Um aliado Que consiga interpretar a luz Dividir essa luz De tal forma Que você chega no resultado Sem ter nenhuma edição Eu lembro que na primeira aula O Miguel Que ele tem Uma capacidade Muito grande De enxergar detalhes Até porque ele É o responsável Pelo desenvolvimento Da coleção Ele olhou e falou assim Eu tinha uma calça branca Daí eu falei Pô cara Será que a gente conseguiria Diminuir um pouco A intensidade Dessa luz de recorte Porque era branco Sobre branco Eu claro Então vamos lá Abaixa lá Zero três Zero três Vai lá Mede Então ao invés de oito Por exemplo Dava sei lá Sete ponto um Sete ponto um Aí outra coisa Todos os modificadores Eles tem A luz no centro Se for uma sombrinha Ou se for uma softbox Então o centro Tem uma fotometria Normalmente Mais alta Então você vai medir Por exemplo Vai medir aqui no meu rosto Então sei lá Messo aqui no peito Deu oito E aí se o centro Estiver apontado pra cá E aí Mede aqui no meu rosto Deu sete ponto um Aí mede na cintura Deu sete ponto um Então você sabe Que no centro Você tem zero três a mais Isso em gastronomia É maravilhoso Por quê? Porque eu encaixo o prato Exatamente Já ensinei isso Em vários vídeos Inclusive Eu vou lá com o fotômetro Eu vejo esse ponto Através do fotômetro Marco na mesa E quando eu coloco o prato Essa luz Ao invés de ser um reflexo Que vai cair num prato branco Ela cai em cima da comida E me ajuda na luz de recorte Aí você fala Porra meu Como é que alguém Que faz foto de gastronomia Pode viver No ambiente da chutometria Eu não consigo Eu não sou gênio Percebe? Eu sou uma pessoa Que aprendeu com o mercado A usar fotometria manual Desde o tempo do filme Porque se eu desse Uma lagartixada Aquilo ali estragava o trabalho E não tinha photoshop Pra consertar Então ter edição zero Pra mim Não é uma coisa Que fala Meu Ah porque você Que faz edição Eu tô cagando pra isso Entendeu? Só fico triste Porque eu sei que essa pessoa Por mais talento que tenha Não vai conseguir dar passos Muito grandes Porque fica na frente do cliente Na chutometria Ou se não Sempre fazendo a mesma luz Beleza? Então é o seguinte É Nesse No caso Só pra exemplificar E pra você ter uma ideia Eu A gente colocou As sombrinhas Aliás As luzes mais fortes As softbox Dois compactos Da Godox Se não me engano Ou da Quadra Light Não me lembro qual é a marca Que era Mas são dois iguais E quando a gente colocou Na mesma potência No dial Ali no visor Do gerador Ali do Do equipamento Não dava mesmo a fotometria Então se fala É culpa de quem? É culpa da softbox? Ou de repente Será o tecido Da softbox interno É diferente? Não sei Pra mim não importa O que importa é que depois A gente foi numa delas Colocou Foi subindo Uma Assim Além das Da softbox atrás Ficarem levemente Assimétricas No posicionamento Por causa da costura Ou por causa de algum Algum Detalhe Da construção Da softbox E olha que a softbox É de ótima qualidade Eu também Tive que fazer um ajuste Na carga Porque assim Pode ser Que seja Do próprio equipamento Um capacitor Que é levemente diferente Ou da construção Da softbox Então como é que eu vou falar Ah você faz uma conta Da tua softbox Abre dois F-stops Pra mim Isso não funciona Se funciona Para as outras pessoas Meu muito legal Respeito Mas acho que isso aqui Cria um muro É gigante Intransponível Do ponto de vista Daquilo que eu busco Enquanto resultado Para clientes E não é teoria É cliente E que está ali Com sorvete Branco Que eu tenho que Controlar todo o recorte Por exemplo No caso da Begra Que é essa marca Quando você tem Um fundo branco E que está colocado Numa zona 9 É um cinza Muito levezinho E que está Completamente alinhado Com a tendência de moda Você vai a Zara Você vai a Mango Você vai a HM A moda agora é isso Fundo sem edição Se estiver sujo É legal É porque está na moda Você pode até nem achar legal Mas é legal Porque quem está na moda Tem que achar legal Aquilo que está na moda Senão Nunca vai dar paz Vai ser aquele Cromo que numa reunião Fica enchendo o saco Do cliente Que estudou pra caramba E que tem você Às vezes por não saber Começa a ser Por dentro Os caras querem te mandar Pra fora O mais rápido possível E chamar algum fotógrafo Que entende Da tendência Legal É assim que funciona E não tem É faca na caveira Velho É assim Errou No branco Entendeu Zoou Errou no tom do branco E transformou aquilo ali Com o preset em amarelo Zoou Não tem mais essas ferramentas Então acho que Principalmente Depois dessa fase De pandemia Quando passar Vai ser um pandemônio Na vida dessas pessoas Que dependem da edição Seja em preset de casamento Ou seja em fotografia de moda Se você quer atender Um estilista de moda Você não pode fazer Um vestido de noiva Que é branco Ficar amarelo Porque tem aí Alguém que vende preset E que coloca todo mundo Noiva com dente amarelo Vestido amarelo Branco no olho amarelo Então o meu mercado Não suporta esse tipo de coisa Eu quando faço um casamento Eu penso no estilista Porque quando eu olhar isso aqui Ele vai ver que eu coloquei O vestido na zona 9 Ele vai dar um zoom Mesmo no whatsapp Ou qualquer Outro aplicativo aí Que baixa a qualidade Entendeu? E ele vai olhar aquilo ali E vai falar Porra está aqui A pérola O bordado A mão E não tem essa necessidade De ficar baixando luzes Ir lá no lightroom Realce Essas coisas que meu Num casamento Se você for agir dessa forma Você não ganha dinheiro nunca Você tem que mandar as fotos No outro dia Salvar tudo em lote E falar Beleza Escolhe as fotos Que depois eu dou O meu toquezinho final Mas no dia Na lua de mel Eles já estão lá escolhendo as fotos Beleza? Porque senão perde a emoção Então falando desse hotspot Que existe no centro De cada modificador Inclusive tem alguns Que a sombrinha Encaixa embaixo Fica fora do centro Fica mais na parte de cima Da hipérbole Assim Entendeu? Então na verdade Se você não tiver um fotômetro Você acha que o centro É o mais forte Quando na verdade O centro da iluminação Está mais para cima Você precisa saber Onde isso está Então eu lembro Que teve um exemplo De uma calça branca Com um tênis branco E um casaco preto Maravilha! O que é que se faz? Você pega Coloca esse hotspot Que é uma luz Um pouquinho mais forte No casaco Que é preto Então ele sobe de zona Fica com mais detalhes Você vê a costura Você vê o zíper Não fica escuro E tirando esse centro Você na fotometria Já sabe Que a parte branca E o tênis branco Que são as áreas Mais críticas Elas vão ter Uma fotometria Levemente diferente Porque você conhece Onde está esse hotspot Quando você clica Está perfeito Entendeu como é que é? Como é que você vai fazer isso Na fotometria Então a digilógica Associada com a fotometria É o que determina O meu trabalho Então beleza Vamos pesquisar isso agora Vamos entrar Vamos ver Algumas configurações E tal E se você por acaso Tiver algum tipo de dúvida Qual que você deve comprar Se aquilo é um bom preço Se eu acho que está É que é uma boa Uma boa opção Manda um whatsapp Para mim Não tem problema Não velho Assim é tipo É na boa Eu às vezes Não respondo na hora Ultimamente né Por causa desse confinamento E do isolamento Na verdade Eu tenho respondido Mais rápido Respondo às vezes Por áudio Para ficar mais claro E meu É tranquilo Aqui é nós Tá bom Aqui é tudo de graça Bom então é o seguinte Vamos lá Quais são as marcas Que eu gosto Que eu confio E algumas marcas Alternativas Que eu tenho É acompanhado Aí né Gente que está comprando E que também Funcionam legal Beleza Então são esses aqui Olha Vamos começar Com o Minolta Minolta Olha lá 5 Minolta Vou escrever Minolta 5F Flashmeter Beleza Então aqui Eu tenho Vamos ver aqui Está vendo aqui Está entre 100 E 150 dólares Olha Beleza Em abril de 2019 Vamos fazer um teste Aqui no Ebay Vamos procurar Vou entrar lá no Ebay Espera aí Control T Aí eu acho que tem Ebay aí no Brasil Então vamos lá Ebay Vamos ver Eu vou botar aqui Ebay Brasil Acho que deve ter Brasil Então vamos lá Então onde é que está Ebay Eletrônicos Deve ser esse aqui Certo Pesquise o que quiser Estamos no Brasil Então vamos lá Vou colocar Minolta Flashmeter Flashmeter Olha lá Tem aqui o 3 O 4 Vamos aqui no 4 Então aqui 100 euros Vem do Japão Vem do Japão 189 109 Então esses aqui Eu gosto Olha Tem até de 91 Vem dos Estados Unidos Serviço de rastreamento Eu compro muita coisa Pelo Ebay Legal Aqui tem esse Minolta 4 Né Por 86 Dos Estados Unidos Então vocês estão Acostumados a comprar aí Então vamos colocar aqui Acima de 96 dólares Beleza Ó Tem aqui Muita coisa Para vender Olha lá E tudo nessa faixa Então As pessoas que ficam falando Que custa mais do que isso Meu Eles estão viajando Então Bom Deixa quieto Vai Aí beleza Então Minolta 4 E o Minolta Agora eu vou botar aqui 5F Beleza 5F Que é também um que eu gosto Olha lá Aqui um 4 5F 214 Que é o meu Mesmo assim É muito legal De Taiwan Outro da Austrália Tem este aqui Olha Que tem Esse SpotMeeter É muito legal Que vem da Espanha Acho que eu vou até comprar Meu Porque aqui É muito barato Acho que eu vou Esse SpotMeeter É uma coisa muito legal Puta cara Eu assim Eu não tenho O meu Tinha aqui Depois Estava emprestado Eu devolvi Faz uns 4 meses Que eu estou sem Entendeu Então eu Eu compro aqui Beleza Você pode pesquisar Por essas marcas Aí vamos Vamos ver aqui Outro que é legal Que é o Seconic L308S Que é o mais antigo Mas que é muito bom Olha Quase perfeito Vendedor do Japão 145 dólares E você tem um FlashMeeter Muito bom Que é esse aqui O L308S Olha quantos tem Então Eu estou Indicando A marca Certo Muita gente já comprou Do Japão Aí no Brasil Olha e tem um outro aqui Que é uma marca Que chama Kenko Beleza Kenko É uma marca bem legal FlashMeeter Vamos ver se aparece aqui Kenko Olha O Kenko é muito legal O Kenko Às vezes tem uns profissionais Você vê que tem Temperatura de cor E tal Daí já está Por 957 Que os profissas usam Né Mas você acha que Esse O 1100 Que é muito parecido Quer ver Deixa eu abrir aqui Para vocês verem Olha Ele é muito parecido Com o Minolta Na verdade até É igual Sabe 130 euros aqui Então Que é essa marca Kenko Tá bom Olha Vê como ele é parecido Espera aí Deixa eu ver aqui Olha lá Tá vendo É mesmo irmão gêmeo Beleza Então Que mais E tem um outro Que a Que o Alessandra Toledo Que depois eu vou falar Sobre ela Meu É um exemplo Para mim Eu gosto muito dela É uma fotógrafa Brasileira E eu vou colocar Aqui para você Que é o Polaris Beleza O Polaris Ele tem Uma Uma característica Assim Que é A escala Decimal É separada Entendeu Então Polaris Flashmeter Eu não acho Aqui Mas você pode Pesquisar aí Ok Aqui eu não acho No ebay Não apareceu Mas é a marca Polaris Esta aqui Aqui Spot meter Light and flash meter 2 Olha que legal Velho Isso aqui eu não conhecia Olha que legal Isso Um spot view 10 graus 10 graus Eu preciso pesquisar Mas é esta marca E o Polaris Ele é Deixa eu ver Se a gente Pesquisar Aqui no google Polaris Flash Só para você ver Flash Meter Espera aí A Catiusca Aqui Oi Cat Tudo bem A Catiusca Está me mandando Uma música Muito legal A Catiusca É uma fotógrafa Muito 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 legal Catiusca Sanguebão Então é este aqui Olha Tem este Que tem até Um vídeo Aqui Que é De 2019 Que é um vídeo Aqui ó How to use Digital Light meter Polaris SPD E tal Que é este aqui Beleza? Tá bom? Então é nóis Meu Espero que você tenha gostado E principalmente Entendido A importância De você não estar Na chutometria De você Não ter o número Guia Como o teu guia Porque senão Você vai ficar Patinando Pelo menos Eu Acho assim Se você achar Que esta A opção da fotometria Que eu Que eu Defendo Não é ideal Meu Tem várias pessoas Aí que defendem Outro Outro tipo De pensamento E você vai encontrar Exatamente aquilo Que você quer escutar Não existe verdade Não existe verdade Absoluta Agora no mercado Profissional Existe uma verdade Que é absoluta A luz é crítica A edição Hoje em dia Ela está praticamente Proibida Tem como eu já disse Tem cliente que me traz O cartão Eu formato E devolvo o cartão Sem edição nenhuma E ele leva E essa adrenalina É o que me move O que me lembra Me remete ao tempo Do filme Entendeu? Onde Meu Puta que valeu Eu chegava Ia pro laboratório E a gente ficava Roendo a unha Então tinha Um pensamento Muito mais humilde Em relação Aquilo que podia Dar errado E por isso Tinha muito mais atenção E não tinha edição Velho Edição Era uma coisa Que chamava Retoque americano Uns caras cobravam Uma puta De uma grana Por hora Faziam montagens Nos slides Não sei o que Mas isso é um trabalho Que meu Isso aí é uma coisa Tipo Que acontecia Ou por cagada Do fotógrafo Enfim Que era um trabalho Gigante Que não dava Para repetir Ou senão Porque efetivamente Era uma montagem Que ia ser feita Com o resultado Do trabalho De um fotógrafo Que dominava A fotometria Beleza? Então assim Tudo que você quiser saber Sobre a minha mentoria Consultoria pontual Avançada Para um trabalho Que você tem Os meus livros Enfim Tudo está na descrição Beleza? Esse vídeo é curtinho Então espero que você tenha gostado Até domingo É nóis Um abraço Boa luz Boa fotometria E se cuida aí Tchau 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 E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL